TANTOS ANOS DE NORTE A ZUL Hoje eu te vejo em todo lugar Onde exista um trabalho a fazer que só eu possa executar Andando, cercando, matando É só o que eu sei, vai ser pra meus fatos Eu não me sinto culpado Não me dando nem um centavo Adeus até nunca mais Vamos aos fardos Eu não me sinto culpado Não me devo nem um centavo Adeus até nunca mais Não me importo com o que deixem pra trás E com as maldas que o mundo dá Pois se um dia eu quiser retornar Minha fortuna aumentará Rondando, cercando, matando E eu não vou me arrepender Vamos aos fardos Eu não me sinto culpado Não me devo nem um centavo Adeus até nunca mais Vamos aos fardos Eu não me sinto culpado Não me devo nem um centavo Adeus até nunca mais Rondando, cercando, matando E eu não vou me arrepender Vamos aos fardos Eu não me sinto culpado Não me devo nem um centavo Adeus até nunca mais Muito obrigado Eu já estou tão cansado Estou saindo desse buraco Adeus até nunca mais Adeus até nunca mais Adeus até nunca mais Adeus até nunca mais